Muito obrigado Sr. Presidente. Naturalmente cumprimentar a Sra. e os Srs. Deputados. Neste caso, Sr. Presidente, a Autoridade da Concorrência, o Sr. Dr. Nuno Cunho Rodrigues, os tantos elementos que acompanham da sua equipa, nomeadamente do Conselho de Administração, e dar só nota que estou aqui isolado, não é por qualquer falta de respeito, é porque estamos com várias reuniões ao mesmo tempo e, portanto, daí temos esta necessidade de nos dividirmos. Dito isto, e ainda antes de ir às questões que queria anunciar, agradecer naturalmente a apresentação concisa, objetiva e que no fundo complementa também a apresentação que nos foi enviada ontem, como já foi dito pelo Sr. Presidente, e como disse, antes disso, também dar nota relativamente ao roteiro de 20 anos, 20 cidades e, neste caso, o Grupo Parlamentar Socialista queria sublinhar a importância que considera relativamente a esta ação, precisamente pela importância da temática e não só pelo simbolismo, mas pela questão prática de levar junto à população portuguesa, em particular das comunidades empresariais locais do país e, portanto, não queria deixar de o sublinhar. Dito isto, o primeiro tema que queria abordar aqui tem precisamente a ver com a questão da contratação pública, que ela não foi referida aqui, mas aparece nos relatórios que nos foram enviados previamente. É sempre um tema, diria, que permite algumas discussões acesas, uns que dizem que é demasiado restritiva, outros muitas vezes demasiado ligeira ou permissiva, muitas vezes são as mesmas pessoas a dizer a mesma coisa em momentos diferentes ou em locais diferentes, mas no relatório de atividades de gestão e contas de 2023 é mencionada, e também já aqui foi referida, a imposição de coimas significativas em empresas envolvidas em práticas anticoncorrenciais na área da contratação pública. E, portanto, a minha primeira questão é, tendo em conta as competências da autoridade da concorrência e, naturalmente, a sua experiência na investigação, na sanção de práticas anticoncorrenciais, no fundo, quais são as principais dificuldades encontradas na detecção e punição destes casos. E depois, sabendo nós que o legislador tem, diria, uma autonomia limitada no que diz respeito ao Código dos Contratos Públicos, à sua legislação, no sentido que tem que respeitar os princípios gerais da contratação pública previstos nas diversas, ou nas três diretivas europeias, ainda assim, não estamos completamente limitados e, face à primeira questão que coloquei, queria pôr-se, identifica ou identificam algumas alterações ou alguma alteração na legislação do Código dos Contratos Públicos que pudessem evitar práticas anticoncorrenciais. Portanto, estou a cingir-me, dentro da contratação pública, às práticas anticoncorrenciais. Em segundo lugar, no que diz respeito aos desafios da regulação do mercado digital, que certamente é algo que nos preocupa a todos, percebemos a importância do mesmo, sabemos como as plataformas digitais, em particular as grandes plataformas, não vale a pena aqui enumerá-las, todos sabemos quais são, têm um papel muito significativo na economia atual e, portanto, Portugal não é uma ilha e, portanto, também tem esse mesmo impacto e traz aqui importantes desafios. E há aqui um equilíbrio, diria, difícil, mas necessário, por um lado, que as medidas regulatórias não inibam a inovação e o desenvolvimento tecnológico, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação que não pode deixar de estar no dia-a-dia das preocupações da autoridade, que tem a ver com proteger os consumidores e, no fundo, promover um mercado competitivo e justo. Portanto, é este equilíbrio difícil que temos que garantir. E, portanto, no contexto do plano porianual, é destacada a necessidade de intensificar a atuação dos mercados digitais, particularmente, e também o disse agora na sua primeira intervenção, através do reforço da equipa digital e também da utilização de ferramentas avançadas para a detecção e punição de práticas anticoncorrenciais. E, portanto, compreendendo estas necessidades que aqui enumerei e que constam dos documentos, queria, no fundo, que nos dissesse com uma valia a atual capacidade da autoridade da concorrência para regular os mercados digitais em Portugal, com todo este enquadramento que aqui apresentei. E, por último, que está, eu diria, também ligado a este segundo ponto que referi, que tem a ver com a concorrência e a inteligência artificial generativa, que já aqui também referiu e também já tiveram importantes iniciativas nesse sentido. Eu diria que a inteligência artificial é ela própria e importante na própria atividade, ou tem um potencial grande na própria atividade dos reguladores e da autoridade da concorrência, em particular, dado que tem imensos dados e informação, e, portanto, ela pode dar um contributo importante para a gestão dessa informação e, diria, mais do que isso, para a otimização dessa informação, porque, de outra forma, diria que é humanamente impossível fazer o tratamento da mesma, mas, por outro lado, traz, que é o outro lado, desafios na própria atividade, tendo em conta a crescente importância de implementação da inteligência em vários sectores económicos, que traz, de facto, desafios para o próprio funcionamento dos mercados. Eu não vou aqui falar do diagnóstico, porque ele consta dos vossos documentos e, em particular, na apresentação que enviaram ontem, diria que é uma das componentes que está mais detalhada e mais rica, portanto, vou saltar a parte do diagnóstico, mas, no fundo, o que eu queria compreender, ou queríamos compreender, é a forma como é que a ADC, no fundo, está perante este diagnóstico e percebendo, também, que é uma matéria que ultrapassa as fronteiras territoriais, como é evidente, não só do território, não só da Europa, mas é uma questão a nível mundial, no fundo, de que forma é que a ADC está, a autoridade da concorrência, está preparada para enfrentar os desafios concorrenciais específicos que esta tecnologia apresenta, no fundo, quais são as estratégias, as medidas para garantir que a concorrência seja, no fundo, justa e equilibrada. Isto será, certamente, um desafio colossal para, eu diria, a grande maioria das empresas portuguesas e, sobretudo, se falarmos das pequenas e médias empresas, é mais do que colossal, não sei se é possível dizer, mas assim será. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.